Voltamos Brasil, telefone liberado sempre, viu? Fiquei empolgada, viu gente? Vou falar pra vocês que eu tô muito afim de cantar. Eu só não vou cantar que eu sou desafinada, hein? Porque eu adorei rar os seixos aqui, viu? E agora vamos falar um pouquinho com a Renata Castanheira. Um pouquinho não, um pouquinho de moda, né? Ela é uma mulher da moda, antenadíssima. Já fez desfiles aqui pra mim. Tá me devendo um novo desfile que ela já prometeu. Né, isso? A Renata, casada, mãe de dois filhos, formada em marketing, olha só. Ela é do canal Crente Chique, gente. Eu adoro esse canal. Sabe por quê? É umas roupas maravilhosas no Insta, tudo comportada. Nada careta, quem fica achando que a moda do crente é aquela moda careta, brega, que não usa. Não, nada a ver uma coisa com a outra. Olha o vestido que ela tá, se eu não tô de olho. Olha, todo mundo me conhece. Todo mundo sabe que eu sou louca com flor, todo mundo sabe que eu sou louca com rosa. Todo mundo sabe que eu sou apaixonada por verde, pintei até minha unha de verde. E tô de olho na assessora dela também. E já tá de verde, né? E tá de verde também, né? Bem-vinda, tudo bom? Ah, obrigada. Tudo bem e você? Obrigada pelo convite. Me fala um pouquinho como que tá o canal, como que é trabalhar com uma moda bem... Bom, quem trabalha com moda não trabalha com uma moda específica, gente. Ela trabalha com qualquer moda. Mas ela criou esse canal dela, que é um sucesso, o Crente Chique. Isso. Que é um fenômeno. Eu acho fantástico. É uma moda diferente. Todo mundo tem aquela ideia, né? Nossa, roupa crente, como que é a roupa crente? Não tem nada de diferente. Só acho ela mais comportada. É uma coisa... É, a gente especificou como Crente Chique pra mostrar pra todo mundo que o crente era sempre taxado como cafona. Cafona. E não tem nada a ver, né? Hoje você tem uma moda específica chamada moda evangélica, porque você sabe que dentro dessa loja você vai achar roupas que tenham uma manga, que tenham um comprimento um pouquinho mais bacana, que não tenham um decote muito profundo, que não tenham a transparência onde não tem que ter. Amiga, eu não uso o decote muito profundo, eu não uso a transparência, eu não mostro as costas, entendeu? Então, você super usaria. Eu super usaria. Eu super usaria. Então, é que a gente quebrar esses paradigmas de falar assim, é uma moda pro crente, só as pessoas evangélicas usam. Não, gente, moda não tem isso, moda é a questão de você se sentir bem. Exatamente. Mas esses dias me perguntaram, por que tão nichado, por que tão taxado? Eu falei, porque você vai ter a certeza de que lá você não vai encontrar algo que você esteja procurando que tenha outra vibe, sabe, Nani? Sim. E é mais legal ainda que a gente percebe que hoje nos fashion fashion, no shopping, qualquer loja que você passa no shopping, você também já vê um comprimento mais midi, roupas... Chique, midi. Exatamente, roupas que antes você só via dentro de uma loja de moda evangélica, então mudou muito nesses últimos 10 anos, né? Só que a gente consegue perceber que tá todo mundo usando, virou democrático, o comprimento midi, o longo, virou muito... Manga, quem não quer manga no inverno? Todo mundo quer manga. E quem que não quer uma manga também agora, bufante, que tá super em alta? Tendência, Nani. A manga bufante, agora a gente teve desfile e apareceu muito, muito, muito... Eu ia até falar isso, quando eu vi você chegando, eu ia falar assim, você tá dentro da cartela que foi sucesso, viu? Ah, isso aqui é da Salos Moda, da Carlinha, minha amiga, que mandou pra mim. Eu tô esperando lá da Crente Chique, eu vou usar a roupa de vocês, hein? Vai usar. Eu vou provar com a apresentadora, tá? Não sou evangélica, tenho todo o meu respeito, meu amor pelos evangélicos, não sou evangélica, vou mostrar pra vocês que uma apresentadora usa o Crente Chique, sim, nós podemos usar a moda evangélica na televisão e mostrar pra vocês que vai estar simplesmente maravilhosa com uma roupa extremamente confortável e elegante. Exatamente, você fez lubira, durante quanto tempo você usou lubira? Muito tempo, eu não sei nem porquê, viu, lubira? Por que vocês me abandonaram? Já vamos falar com ela. Não fui eu que abandonei a lubira, não, foi a lubira que me abandonou, que eu usava aqueles vestidos que eu achava o máximo. E é, tem uma peça mais linda que a outra, né? E é muito importante as pessoas entenderem que a moda evangélica é feita com as tendências, porém com alguns cuidados pra que todo mundo use essa moda, né? E a gente viu bastante essa tonalidade dentro da cartela dos desfiles que tiveram agora, e principalmente o pink e o rosa chiclete. O rosa chiclete tá muito em alta, Nani. Tá em alta, né? Tá muito em alta. Cores assim, mais fortes. E você, que esse vestido é abusado seu também, me fala. Esse vestido aqui é um sucesso. Cris Assunção, uma marca nova que tá chegando dentro da moda evangélica, nova. E você vê, ó, eu tô com decote quadrado, que é uma tendência. Você sabe por que que essas mangas tão over, tão em alta? Você sabe? Bom, já fez sucesso nos anos 80, muito, né? Era o ombrelone, usava o ombrelone, depois tirou, puxou a manga, deixava mais glamurosa. E a gente usava essa manga, era pra festa, vestidos de tafetá. Ombreiras, né? Ombreiras, tudo pra... Tá muito glamur. E hoje ela veio na roupa básica. E ela vem e tá muito em alta e vai permanecer. Foi... O forte dela foi na pandemia. Porque na pandemia a gente ficava só no quadradinho, seja no home office, seja... Então tudo que era na parte superior do look, seja laço, seja ombreira, seja decote, começou a ficar em evidência. Então tá muito em alta. É muito legal, né? Eu tenho alguns vídeos aqui que o meu diretor Jão, meu diretor maravilhoso, já pegou alguns vídeos seus, vamos mostrar. Imagem aí na tela. Ah, isso é um provador. Ah, olha que bacana. Essa tecnologia que a gente tem hoje, ela fez com que mudasse, né? Revolucionou o mundo da moda. Porque a mulher às vezes não pode ir até a loja, mas como tem o online, elas olham assistem um provador como esse, encomendam pelo WhatsApp, Nani. Ih, meu, eu adorei isso, eu nunca fiz isso. É muito interessante. Porque às vezes a mulher não consegue ir numa loja na pandemia, aumentou muito mais, E quem estava no online se deu muito bem. Por isso é importante. Então você ficou uma modelo do lado de lá, do outro lado da tela. A pessoa me manda a roupa, isso, a pessoa me manda a roupa, essa sou eu, na minha casa, eu fiz um cantinho. Sim. Na minha casa, eu provo a roupa, a Aline trabalha comigo, vai filmando, vai mostrando e eu vou... E o que vai acontecendo? Eu coloco esse, o Instagram é uma ótima ferramenta pra isso, né? Adoro, né? Clica no link, cai direto lá. Vai vestido lindo? E vai. Ai, que maravilhoso. Floral, né? Super em alta. E você tá vendo, tudo que você tá vendo ali, você usaria. Olha esse plissado. Maravilhoso, né? Maravilhoso. E são roupas que todo mundo gosta, todo mundo usa. E isso é o que a gente chama de provador fashion. É isso? Provador fashion. Isso. Vou nas lojas. Moderno, né? Muito moderno. Faço. E aí lá eu falo de detalhes. Ó, aqui eu tô fazendo um trabalho pra caule. A caule é uma marca que você vai amar, eu tenho certeza. É muito sua cara. Já vou trazer pra fazer um desfile aqui com você. E é legal que você... Eu vou mostrando e vou falando das tendências. Não é só mostrando e falando. É falando da tendência do ombro marcado, da cintura. O que combina também com cada corpo, né? Exato. A gente faz às vezes de combinação, combinação com sapato. Por exemplo, você sabe qual é o acessório que tá super em alta? Qual? Bolsa transversal. Pequena. Pequena. Menina, vai vir assim um sucesso. Essas bolsas quadradinhas, pra você usar transversal, eu tô até com uma, eu tô com a minha ali. Bolsinha transversal vai ser sucesso, Nani. Sucesso agora. Deixa eu ver seu Insta aí, olha aí. Tô com 306 mil, tá vendo? 306 mil deve ter 305 mil mulheres. Sim. Mil curiosos pra tentar copiar a moda, meu bem. Né? A gente vai inspirando. E é muito legal que a gente mexe com a autoestima, né, Nani? É, autoestima. Você mexe com a autoestima da mulher. Olha essa de onça aí, amiga. Parece a Neon no Pantanal. Ai, amiga. Quando eu fiz a abertura. Ai, Pantanal. Animal Print também é uma coisa que ficou atemporal, né? Não sai de moda mais, né? É uma padronagem, ela não sai. Ela vai ano, volta ano. Ela às vezes aparece um pouco diferenciada com cor, alguma coisa, mas ela não sai. É o poá, as listras e o Animal Print. É padronagens clássicas. E quando você faz o trabalho do visual pra uma mulher, você trabalha um todo? Você vê também, você leva ela, você faz um estudo do cabelo, da pele, das cores, o que fica bacana nela? Não. Isso é a pessoa que faz isso, é uma fisagista. Sim, mas você tem esse também, é de indicar? Não, não. Essa pessoa faz análise de coloração pessoal, né? Eu não tenho curso. Menina, você tem que pegar uma amiga, que eu tô falando, pra fazer parceria com você. Isso. Porque aí você já dá uma analisada. Dá uma analisada. O que fica bem, por exemplo, depende do corte de cabelo, do gosto. Isso. Que aí já faz um trabalho completo pra essa mulher. Eu não. Eu faço a parte mais de roupa. Sim, de roupa, de moda. Mas tem muito profissional que faz e aí a pessoa sai completa, né? Porque aí quando... Menina, você tem que pegar uma parceria, uma amiga que faça isso. Que faça, é. Porque você já faz o trabalho mais difícil, que é descobrir o que fica bem com cada tipo de corpo, né? E você sabe que as minhas seguidoras, na grande maioria, são, às vezes, do 44 pra cima. E elas não se enxergam muito bem no espelho. Então, quando eu mostro que eu sou uma mulher de 43 anos, que usa um 44 e que fica bem, e tudo bem, a gente não define-se por números. Nós somos mulheres reais. Mas eu sempre falo, não é a moda, essa moda que a gente implanta, que vê nas passarelas, esse PPP, gente, não é a mulher brasileira. 10% da população. 10%. A mulher brasileira é a mulher real. É 40, 42, no mínimo. É. Então, a gente consegue trazer, eu recebo muitos relatos pelas redes sociais, Renata, obrigada por me ajudar, porque agora eu uso 48, 50, 52, 54, e a pessoa tá feliz se amando do jeito que ela é, Nani. Isso é tão importante, você resgatar essa autoestima dessa mulher, que às vezes se olha no espelho e aí tudo ao redor dela não funciona, né? Quando ela não se ama, nada funciona. Nada, nada vai bem. Né? E é muito legal esse trabalho. Eu acho que é gratificante quando você consegue despertar na mulher o quanto ela é importante. Maravilhosa. Eu sei do seu trabalho, eu sei o quanto você é maravilhosa, quantas mulheres você ajuda na moda aí, dando dicas poderosas, que isso é muito importante pra todas nós. Quero te convidar pra fazer um desfile belíssimo. Vamos fazer. Pra nós mostrarmos a moda do Crente Chique, né? Sim. Que é um sucesso, viu, gente? É um sucesso. Eu mesmo sou seguidora lá, adoro as dicas. Convida pras redes sociais. Sim, é Crente Chique, tanto o YouTube quanto o Instagram, né? E tem o blog também, que eu coloco algumas matérias lá, mas o Instagram e o YouTube, todos os dias tem informação. Obrigada, Marada. Obrigada a você pelo convite. Volta mais vezes, viu, Marada? Vou voltar, querida. Volta, sim, porque você tá arrasando. Manda um parabéns pra banda da coleção, que é belíssima. Tá bom, obrigada. Fica comigo, que nós vamos, assim, agora eu vou por um intervalo, mas eu só vou com música. Hoje eu vou por um intervalo sem ele estar cantando. Cante em cante! Cinco, quatro, três, dois, um, porém. Espere aí. Espere. Onde é que vocês pensam aqui, Val? Hum? 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 Tem que ser selado, canivado, registrado, conto lado, avaliado, se quiser voar, se quiser voar. É, pra lua taxa é alta, no som a identidade, mas já que o seu foguete viajar pelo universo, é preciso e preciso metade, mudando, sim, 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 sim. Fute partizum, não vai a lugar nenhum. Fute partizum, não vai a lugar nenhum. Tem que ser selado, carimbado, registrado Rocolado, avaliado, se quiser voar Se quiser voar Pra lua tá gelta, pro sol não tem didade Mas já que o seu foguete viajar pelo universo É preciso o meu carinho mudando Sim, 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 sim Multifartizum não vai a lugar Multifartizum não vai a lugar Mas olha, vejam só, já estou gostando de vocês Aventura como essa eu nunca experimentei O que eu queria mesmo era ir com vocês Mas já que eu não posso, boa viagem até outra vez Agora o Multifartizum pode partir se problema algum Multifartizum pode partir se problema algum Boa viagem! Multifartizum pode partir se problema algum Multifartizum pode partir se problema algum Boa viagem, menino!